E também rolou essa semana, certo? O festival, né? Um festival aí, que é o Happy Mid Autumn Festival, né? Foi na sexta-feira, no dia 29 de setembro de 2023, certo? Rolou aí esse festival, vamos conhecer um pouco mais desse festival aqui, certo? Na China, o festival do meio outono, o Mid Autumn Festival, é um momento de reunião para as famílias, um pouco como o dia de ação de graças. O povo chinês celebra-o reunindo-se para jantares, adorando a lua, acendendo lanternas de papel e comendo os bolos lunares e etc. Quem quer saber o que é bolo lunar e não sabe, tem uma live aí que a gente explica aquelas comidas que aparecem, né? Nos dramas e os bolos lunares são aqueles, né? Docinhos que parecem sabão, sabonete, né? Então, esses são os bolos lunares, ok? Então, a gente aqui também vai ter um videozinho em que, acho bonito isso, né? Para o festival, todos os artistas, a maioria deles postam alguma foto relacionada ao festival, né? Então, eu fiz aqui um copilado do que eles postaram aí para a comemoração desse festival, né? As fotos que eles postaram. Vamos lá? Vamos ver aqui, então, o vídeo, mais um videozinho aí. Hoje estou cheio dos videozinhos para vocês, gente. Tinha muita foto maneira, podia deixar passar. Vamos lá? Festival. Vem, vamos lá? Se inscreva no canal 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 E aí